Oi meus amores, tudo certo? Então, hoje eu vou fazer mais um vídeo fazendo, mostrando minhas maquiagens Então, eu espero que vocês gostem muito Eu estou fazendo esse vídeo pra vocês mesmo, tá? E deixa o seu like e vamos nessa! Então, vamos lá! O primeiro, eu vou começar com essa paleta aqui que a minha mãe me deu É linda, não é gente? Eu amo ela também Eu amo ela É, parece que é uma das minhas preferidas Eu tenho essa também Esta paleta Viu? Isso aí Ó, que linda, né? Aí aqui, ela abre Aqui tá difícil Aqui é de passar no olho Aqui, estes quatro é na boca E estes dois é o blush, tá? Eu também tenho esta paleta aqui, ó Gente, essa paleta, ah, essa vermelha aqui que eu acabei de mostrar Minha mãe também aqui que me deu, tá? Ela é muito linda, né? Eu também tenho essa daqui Eu ganhei da Disney, olha Que linda Ah, e também quero falar pra vocês Para vocês que, para seguir no meu Facebook e no Facebook da minha mãe, tá bom? Também eu tenho esse pincel Também eu tenho esse pincel Aqui, pra passar no olho Para esfumar É muito macio Eu tenho esse blush Não precisa de blush Aqui, ó Isso aqui já é um blush Aqui, se você apertar Viu? Viu? Eu não sei se aparece aí pra vocês Aí eu pego esse Aí é só você esfumar Também tenho esse batom aqui, ó Tá vendo? E aqui é super diva Ai, gente Eu amo esse batom também Minha mãe que me deu também, tá? Também eu tenho esse batom que ele é muito legal Olha que mágica Aqui não tem uma mulher? Quando eu viro pra cá Fica uma boca Então ele é um rosa bem escuro Lindo, né? Ah, e também eu tenho esse gloss Esse gloss Ele não fica branco Normalmente assim Não Ele fica rosa também Eu amo ele também E também Tem esse batom Mate Eu amo ele Ele É um dos meus preferidos É ele Gente, ele é lindo Maravilhoso Sempre Eu não vivo sem ele, gente Na verdade, eu não vivo sem maquiagem Tenho esse batom Tenho esse batom também É lindo também, né? Eu tenho esse batom aqui Ó Cadê a marca? Eu acho que não dá pra ver Ele é aquele Sóza, gente Ó Peraí Deixa Ele Esse daqui Que é escuro Olha isso Tem esse batom aqui Ele é totalmente lindo Maravilhoso Essa parte É aquelas partes Que É assim Mas tem essa daqui Que é aquelas Quase igual a essa daqui Ó Ele sobe Bom, gente As minhas maquiagens Acabou Mas não é só Essa maquiagem Que eu tenho, não Tenho várias, tá? E o próximo vídeo Eu vou fazer Me maquiando E essas maquiagens Que eu trouxe pra cá Eu vou usar Mesmo essa maquiagem aqui Mas eu só faço Se vocês deixaram O seu like E compartilhar Tá? E se vocês quiserem Algum vídeo É só Deixar aqui embaixo Tá bom? Então Eu espero que vocês Tenham gostado Muito 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 Então Um beijo E até o próximo vídeo Tchau